Ruas como a da praia no bairro Rio dos Sinos e das Camélias no Pinheiro já foram invadidas pela água e os moradores estão apreensivos. Assim que o Rio dos Sinos atingiu a cota de 4 metros e 50 centímetros, defesa civil, prefeitura, bombeiros passaram a ir nas casas e também estabelecimentos comerciais. Por exemplo, aqui na rua da praia todos já foram avisados que o rio pode subir rapidamente nas próximas horas. Para a gente ter uma ideia, o rio está subindo nesse momento 2 centímetros por hora. Com essa elevação que a gente está constatando agora, a gente já fez o comunicado ao pessoal da rua Alberto Ramos, que ali nos 5 e 10 já começa o atingimento na via. Roberto Ramos, rua Potenstein, finais das ruas Carlos Bier, Frederico Maier e Otto Daut. São os locais de atingimento em relação ao nível do rio. O nível mais alto do rio este ano ocorreu no dia 19 de junho com a marca de 6 metros e 18 centímetros. As autoridades acompanham de perto a situação e estão de prontidão, caso seja necessária, intervenção para ajudar a população. Toda essa comunidade, todas essas regiões mais suscetíveis já foi feito alerta de casa em casa ontem à noite. Nós colocamos à disposição sempre da comunidade para qualquer apoio, qualquer necessidade que tiverem. Aqui na rua da praia existe uma equipe do meio ambiente já apoiando a comunidade. Seguimos em monitoramento. A nossa referência é a montante Campo Bom, que não estabilizou ainda. No momento que estabilizar em Campo Bom, consequentemente entre 24 horas, entre 30 horas, a gente percebe a estabilização aqui. Qualquer emergência pode ser relatada à defesa civil da cidade pelos telefones 519-9117-8291 e 519-8924-7852 ou a guarda municipal pelo 153.